Item de número 18. Processo 48.500.22.55.2017-59. Resultado da audiência pública 45 de 2017, instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do ato regulatório, a ser editado pela ANEL para regulamentar os procedimentos de planejamento, formação, processamento e gerenciamento das parcelas carvão mineral e conta de consumo de combustíveis, CCC, associadas à conta de desenvolvimento energético, bem como aprovar o submódulo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 15.10 e 15.11 dos procedimentos de rede. O relator, diretor André Pepitano da Nóbrega. Por meio da Lei nº 13.360, de 2016, a CCE foi designada gestor dos fundos setoriais CCC e CDE. O Operador Nacional do Sistema Elétrico NS recebeu as atribuições de previsão da carga e planejamento da operação nos sistemas isolados. Essas modificações ensejaram adequações normativas das resoluções normativas 427 de 2011 e 500 de 2012, que serão consolidadas em uma única resolução. Então, esse que é o objetivo da audiência pública. Consolidar 427 e 500 de uma única resolução. Na 31ª reunião pública ordinária, que foi realizada em 22 de agosto, a diretoria da NEO instaurou a audiência pública 45, que se deu por intercâmbio documental, entre 24 de agosto e 6 de outubro de 2017, para obter subsídios e informações adicionais visando aprimorar o ato regulatório, minuto anexa, a ser ditado pela NEO para regulamentar, então, os procedimentos de planejamento, formação, processamento e gerenciamento das parcelas cavão mineral e conta de consumo de combustível e CCC associados à CDE. E os submódulos 71727374, 1510 e 1511 do procedimento de rede. A Superintendência de Regulação do Serviço de Geração analisou as contribuições enviadas durante a audiência pública na nota técnica 169 SRG de 15 de dezembro de 2017. E por meio de carta de número 1647, a CCE, em 14 de novembro de 2017, encaminhou o pleito de exclusão do artigo 45 da proposta de resolução, que determinava que a CCE contratasse empresa para acompanhamento das obras no caso das subrogações previstas no artigo 9, no parágrafo 9 do artigo 9 do decreto 7.246 de 2010. É o relatório. Informo que a área vai realizar uma apresentação técnica. Esse é o Luiz Fernando Tiaradia, que vai promover a apresentação. Boa noite a todos. Vamos, então, apresentar a análise dessas contribuições. A audiência pública, que foi instaurada em 22 de agosto, nós obtivemos 209 contribuições, oriundas de 16 participantes, que estão aqui listados. Aqui nós temos associações, temos beneficiários da conta CCC, beneficiários do carvão mineral, a Petrobras, a BR Distribuidora, além da ONS e a CCE. Em relação à análise das contribuições, 85 delas foram aceitas, 24 parcialmente aceitas, 96 não aceitas, e 4 foram entendidas fora do objeto da audiência pública. Então, os itens que tiveram mais destaque nessas contribuições, primeiramente, o artigo 5º da minuta de resolução proposta, que tratava do atraso no desembolso para despêndio da CCC e da subconta carvão mineral. Ele prevê a incidência de juros de mora de 1% ao ano e de multa de 0,5%. Houve contribuições para que, além dos juros de mora, houvesse também a aplicação da atualização monetária desses valores, se fosse pelo IPCA ou então pelo IGPM. E também uma contribuição no sentido de que, às vezes, o atraso pode ocorrer em função da responsabilidade do beneficiário, quando, por exemplo, ele não consegue obter a tempo um certificado já de implemento, fica sem receber o reembolso. Em relação a essas contribuições, elas não puderam ser acatadas, porque o decreto 9.022 trata desse assunto especificamente, remetendo ao artigo 17 da lei 9.427, e que, em relação a todos esses encargos listados, eu destaco aqui a CCC e a CDE, ele prevê a incidência de juros de mora de 1% ao mês e multa de até 5% a ser fixada pela ANEL. Em relação a esse assunto, o submódulo 5.2 do PRORET previu o ajuste de juros de mora de 1% ao mês, sem multa e sem prejuízo da aplicação de penalidades previstas na Resolução 163. E também a questão da responsabilidade do beneficiário, o submódulo prevê um prazo de 30 dias a partir da solicitação do beneficiário para a incidência desses emolumentos. Então, nós acompanhamos a análise do PRORET na parte da tarde, esse assunto vai ser objeto ainda de um ajuste fino. Então, permanecendo, se a decisão for permanecer o artigo 5º, ele fica bem endereçado com a redação que está dada no submódulo. Em relação à adimplência com as obrigações setoriais e fiscais, existe a exigência de que o agente apresente certidões de adimplemento nas esferas federal, estadual e municipal mensalmente antes de receber os reembolsos. Houve contribuições no sentido de que, como o recurso é exclusivamente federal, as certidões de adimplemento fossem assim também, só da esfera federal. E houve uma contribuição que narrava a dificuldade em obter essa certidão da ANEL cinco dias úteis antes do reembolso, uma vez que o site da ANEL disponibiliza essa certidão três dias antes do vencimento. Com relação a essas contribuições, a primeira não foi acatada, porque ela vai de encontro à Lei 8631, que estabelece que os concessionários têm de estar adimplentes com a União, com os estados e os municípios, para poder receber recursos ou garantias de qualquer natureza da União. Em relação à última, que fala do site da ANEL, nós fizemos um contato com a SAF para verificar se havia algum impedimento legal, alguma norma que estabelecesse esse prazo. Eles dizem que não, e que o sistema pode ser adaptado para adequação ao prazo que o agente necessita. Então, essa contribuição foi acatada. Na parte da elaboração do orçamento, especificamente do carvão mineral, o decreto 9022 limitou o orçamento do carvão à compra mínima contratual. Então, em função disso, houve contribuições para que fosse prescindido da elaboração do plano anual de operação das centrais geradoras, que estava previsto como uma atribuição do ONS. Por quê? Nesse plano, ele faria a previsão de geração das usinas termoelétricas, e não teria sentido, já que existe a limitação da compra mínima. O próprio ONS solicitou que fosse excluído. Em relação ao plano anual dos sistemas isolados da CCC, foi solicitada a inclusão da previsão da importação de energia, que é Roraima, basicamente, e previsão de geração das usinas interligadas ao SIM, mas que continuam fazendo jus ao reembolso da CCC. Essas informações são importantes para a elaboração do orçamento, e dessa forma, o aproveitamento delas foi acatado. Uma questão que não é nova, que é relativa ao limite de preço de combustíveis, no reembolso da CCC, o preço de combustível é baseado num preço de referência, que é pesquisado para aquela localidade, numa pesquisa que é elaborada pela ANP e divulgada no seu site. Essa questão sempre foi polêmica, os agentes ficam irresignados em relação a isso e resolveram judicializar a questão. Então, houve uma contribuição que foi acatada, que se refere a uma situação que, quando você não tem o preço de referência ANP num determinado local, que deva ser utilizada a referência estadual. Na minuto original, a gente previa que utilizaria o município mais próximo daquele. Mas só que, muitas vezes, o município mais próximo não guarda a correlação. Ele tem uma outra logística de entrega de combustíveis. O preço dele pode não ter relação nenhuma com o preço de referência do município que está sendo analisado. Então, concordamos com a utilização de uma referência estadual nesses casos. As contribuições não acatadas, como a gente já mencionou, os agentes tentaram afastar o preço de referência. No lugar dele, utilizar o preço de contrato, ou então utilizar um preço de referência obtido pelo comprador num processo de licitação para aquisição de combustível, ou ainda reconhecer como limite o valor gasto em combustível, considerando o preço nas notas fiscais. Essas contribuições, nós entendemos que não devem ser acatadas, que insistimos na atribuição que nos foi dada pelo artigo 11 do decreto 7.246, em que a ANEL poderá estabelecer limites para o reembolso dos combustíveis para incentivar a eficiência econômica e energética. Esse comando continua vigente e nós não devemos abrir mão dele. Além disso, a norma prevê que preços acima da referência podem ser justificados, desde que sejam discriminadas as parcelas de produto, margem de distribuição e transporte. Se você segrega o preço dessa forma, você pode identificar qual é dessas parcelas que está onerando e provocando que um preço esteja acima da referência. Geralmente, a parcela de transporte causa isso, mas os agentes, na verdade, nunca abriram essa informação para nós. Como eu disse, preferiram judicializar e, na realidade, hoje, a maioria das concessionárias que são beneficiárias da CCC tem liminares para afastar o preço de referência como glosa. em relação ao reembolso do carvão mineral, existe uma fórmula que limita o reembolso mensal do agente em função da comparação da eficiência energética líquida da usina com uma eficiência energética de projeto. em relação a esse comando, os agentes do setor solicitaram que nós modificássemos uma avaliação em função da unidade geradora, da eficiência líquida da unidade geradora por uma eficiência líquida de projeto da unidade. Com isso, eles conseguiriam obter uma glosa menor no seu reembolso. A alegação deles é que, dentro do horizonte dos seus contratos, não existe mais um tempo de retorno para que eles façam investimentos na substituição de unidades que não são eficientes. Aproveitamento não acatada. Entendemos que a flexibilização contraria os requisitos de eficiência econômica e energética já citados. E, afinal, a norma deve ser orientada para a melhoria das condições atuais e não flexibilizada ou modificada para atender a uma situação de ineficiência, se não é uma condição ideal. Em relação ao estoque estratégico, ele foi definido na norma como a quantidade de carvão em toneladas, equivalente a dois meses de operação plena da central termoelétrica. Os agentes contribuíram no sentido de estabelecer uma fórmula que emprega as taxas de indisponibilidade forçada e programada para reduzir esse estoque estratégico, porque, na visão deles, trabalhar com a operação plena da central levaria ao dimensionamento, um superdimensionamento desse estoque estratégico de forma desnecessária. Se os próprios agentes do setor estão contribuindo nesse sentido, nós acatamos, mas acatamos parcialmente. não vamos utilizar a fórmula. Entendemos que a formulação antigamente adotada era suficiente, sempre deu certo, então ela deve ser mantida. Então, assim, o estoque estratégico seria definido pela quantidade de carvão em toneladas, equivalente a dois meses da compra mínima anual. Existe um mecanismo de reprocessamento que é facultado aos beneficiários na seguinte situação. quando, por exemplo, ele tem algum defeito no seu sistema de coleta de dados e não consegue enviar as informações para a CCE, o reembolso dele vai ser prejudicado por essa falta de informação. Então, ele tem um prazo de até seis meses para solicitar esse reprocessamento. Houve uma contribuição no sentido de que o prazo fosse reduzido de seis para três meses, porque, dessa forma, o sistema isolado seria equiparado ao sistema interligado em termos de recontabilização, é o mesmo prazo de três meses. Preferimos não acatar por entender que a operação do sistema isolado tem uma dinâmica e características diferentes daquela do sistema interligado. Então, é mais prudente que nós mantenhamos esse prazo de seis meses, mas acrescentamos que, terminado esse prazo, não serão aceitos pedidos de reprocessamento. Foram também submetidos à audiência pública os submódulos do procedimento de rede, aqui listados, porque eles incorporaram as novas atribuições do ONS em termos de planejamento dos sistemas isolados e previsão de carga. Basicamente, aqui, quem contribuiu foi o ONS, mesmo, melhorando o texto, eliminando redundâncias e ajustando aquela questão do plano anual do carvão que eu mencionei no começo. Então, essas contribuições foram pertinentes e foram consideradas acatadas. Obrigado pela atenção. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução normativa a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Obrigado, Luiz Fernando, pela excelente apresentação, muito clara, objetiva, bem didática, que se promoveu. E digo ao colegiado que, se não houver objeção, eu passo direto ao dispositivo de voto, pois a apresentação que o Charadia promoveu resume a fundamentação desse voto. Vamos ao dispositivo com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.22.55.2017.59. Voto por emitir resolução normativa, minuta anexa, que regulamenta os procedimentos de planejamento, formação, processamento e gerenciamento das parcelas de cavão mineral e conta de consumo de combustível CCC associados à CDE e aprova o submódulo 71727374, 1510 e 1511 do procedimento de rede. É o voto. Em discussão? Aqui cabe mencionar, diretor Tiago, aquela discussão que tivemos quando a liberação dos seus votos estava do procedimento. Então, pedi à superintendência que faça uma análise para privilegiar os comandos aqui na resolução e deixar os procedimentos lá no procedimento de rede. Até quarta-feira, Cristiano. Lembrando que quarta-feira é amanhã. Não é qualquer quarta-feira, não. É amanhã. Está certo. Mas eu queria também aqui só reforçar a importância desse assunto, de fato, pela quantidade de contribuições e de contribuintes. Sempre é um assunto que demanda e que provoca um longo debate. Porque essa constante de quem é beneficiado com esse subsídio nunca quer, eu diria mais do que você falou que a ANEL poderá, eu diria, ela deverá pelo comando legal realmente buscar e exigir uma eficiência no uso do recurso. Quer dizer, um subsídio use o recurso público que eu acho que já de longa data ele já deveria ter reavaliado, revisitado para fazer uma, produzir uma definição eu diria mais restritiva, porque acabamos de aprovar nessa reunião um pouco mais cedo o orçamento da CDE e é uma, é sempre um valor crescente, nunca conseguimos, na verdade, de maneira consistente reduzir esse valor. Então, eu acho que esse, esse regulamento aqui proposto, ele vem nessa direção, eu acho que reforça e não abre alguns pleitos que já fizemos numa discussão profunda lá quando foi da resolução 500, que regulamenta essa questão, inclusive essa história do limite ser por máquina e não pela usina, então essa discussão sempre vem à tona. Então, realmente parabéns aí a área e o relator por um trabalho que foi feito muito completo, muito consistente. em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretora então decidiu por emitir resolução normativa que regulamenta os procedimentos de planejamento, formação, processamento e gerenciamento das parcelas carvão mineral e conta de consumo de combustível associados à conta de desenvolvimento energético, CDE, e aprova o submódulo 7172, 7374, 15.10 e 15.11 dos procedimentos de rede com a ressalva que foi feita pelo relator de que precisa avaliar para endereçar isso para os procedimentos e para o regulamento como foi encomendado. Próximo item. E aí A CIDADE NO BRASIL